E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Esse é o terceiro vídeo do dia, já postei mais dois cedo aí, então se você não assistiu ainda Prepara galera, acabando esse vídeo aqui, você corre lá no canal lá e assiste os dois vídeos de hoje Bruçando aquele like, dando aquela moral, se inscrevendo no canal e vambora galera Vambora aqui com a mob dica aqui que eu quero evoluir ela pra poder desbloquear o outro tuba lá galera E vamos lá cara, vamos, porque o seu bocarra fez estrago galera, fez estrago e o Tubarão Robô também fez estrago Então rapaziada, conto muito com o apoio de vocês aí, assiste porque a parada foi insana mano A parada foi insana, pega tudo aí galera, vamos lá, nível 2 já dela, nível 2 dela tá como? Bolada né, bolada mesmo, nervosa, vamos lá Caraca, quero muito chegar nos últimos tubarões cara, nos últimos bichos pré-histórico aí galera Quero muito mesmo, deixa aí nos comentários quem já tem todos no máximo Quem tem todos no máximo, quero ver se vocês são mito mesmo Quero ver o mito aí, tenho todos tuba, todos estão no nível máximo Beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá Sai uma outra promoção aí pra eu poder pegar o... Aquele boladão lá mano, aquele boladão que anda na terra mano, é o gol de vila Vambora, mas vamos lá, vamos lá Opa, show Cadê? Ó, 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 toma, não vem não parceiro Pega aí ó, show O barquinho já veio com tudo né galera, o barquinho já veio com tudo aqui, querendo sacanhar a gente Mas tá maneiro, vambora aqui ó, pega eles Caraca Ih, não peguei não galera, não peguei não, pensei que tinha triturado aqui Mas não triturei não, mas tá maneiro, vambora Vambora, vamos apertar aqui uma parada aqui Aqui embaixo aqui tem a pedrinha, mas a gente tem que ir lá embaixo lá, beleza, mas vamos lá, vamos lá Vamos pegar a pedrinha aqui ó, show de bola A gente vem aqui devagarinho aqui ó, no miudinho, pegar uma pedrinha ali, beleza A gente tem que completar as missões né galera Depois eu vou ver essas paradas de missões aí junto com vocês aí, vocês ajudarem o tubarão nas missões galera Ajudarem o tubarão nas missões aí Beleza, essa aqui eu já fui né galera Vambora É porque o meu dedo fica esbarrando ali na parada ali né Aí vocês já viram né, complica né Vambora Ela é rápida né cara, ela é rápida demais Beleza Opa, opa, aqui é sem saída Pega aí ó, a nota que eu tô contra a correnteza né Vamos lá, vamos lá tuba, vamos lá, mete o pé Porque aqui tem pouca comida hein, tem que subir cara, senão a gente vai morrer Ah, não falei? Tinha que subir, senão a gente ia morrer aqui cara Boa, não pode morrer né Pegamos aqui, show de bola Vamos lá, pega ele Aí sim garota, aí sim Vamos lá, boa, boa, boa Pega Caraca, joguei ele pro alto ali, mas não peguei ele malandro, que isso Opa, o cardumizão boladão aqui Esses cardumi aqui alienta a gente com força né malandro Tá maneiro, vamos lá Vamos lá, beleza, show, tá tudo lá de cá né Peguei aqui ó, tá aqueles peixinhos ali atrapalhando a gente malandro Olha isso, quase que eu pego os dois cara, quase que eu pego os dois aí, tá maneiro Vambora aqui ó, vambora Ó, caraca malandro Cadê, cai aqui, não caiu ninguém aqui com a gente Caraca em cima dele malandro Ha ha ha, moleque Show de bola rapaziada, show de bola, beleza, vamos aqui ó Boa garoto, boa Conseguimos aqui ó, quarto dia, 500 de ouro aí ó, muito bom Depois vai ser 5 geminhas tá 5 geminhas aí, beleza, show de bola Vamos entrar aqui nessa parada aqui galera, vamos entrar nessa parada aqui Isso aí rapaziada, isso aí Beleza, são uns 3 militares pra poder triturar tudo que tem direito aqui Beleza, tá maneiro, pega aí ó Desce Travou aqui galera, travou Eu vi uma parada aqui Ah não, é o carinha aqui Toma malandro, toma teu puto Quer brincar aqui ó, quer brincar no Titanic Titanic afundou ali, você tá vendo aqui ó Tentando Ah, peguei ele fácil malandro Peguei ele fácil, beleza, vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Varrendo tudo que tem direito Vambora Ih, moleque Valei assassino É o que eu tô te falando O que eu curti mais no No outro É que o outro eu consigo As paradas melhor, cara Aí ó Febre de ouro Entendeu? Olha lá A pontuação da Mob Dick aqui Ainda tá aqui ó Nessa pontuação fraca Entendeu? Por isso que eu curti mais o Senhor Bocarra Mas a galera tá falando que a Mob Dick é melhor, né Vamos ver Vamos ver Deixa eu me acostumar direito, né Galera Deixa eu me acostumar direito Depois que eu peguei a manhã com um Papaizão Eu curti ele Entendeu? Ela com a boquinha Pra parte de baixo aqui Não é muito complicado, né Pra devorar as paradas aqui ó Olha lá, tá vendo? Não devora com facilidade Mas tá maneiro Pega aí ó Show Show de bola Vamos embora pro lado de lá, né Vamos pro lado de lá Porque aí a gente consegue pegar as paradas da hora Tá vendo? Passa ali por ela ali Vambora Febre de ouro aqui ó Tá maneiro Beleza Pega aí ó Toma geral Moleque Vamos lá A gente tem 4 minutos Que vai pra 5 minutos de gameplay, hein Galera 5 minutos de gameplay Peguei com tubinho aqui Ó Já estamos com 500 de pontuação Tá maneiro Vambora Pega aí ó Pega esses daí Douradinho Boa Ela é muito grande aqui A cauda dela Fica batendo no meu bagulho aqui Malandro Isso aí ó Boa Boa Estamos já com 19k de ouro Malandro A gente também desbloquear aquelas paradas lá A gente precisa Detonei ele A gente precisa de De ouro, né Não adianta nada de matar lá E não conseguir ouro aqui Pra poder Brincar com as paradas, né Então a gente vai brincando aqui De boa E conseguindo ouro Pegar ouro E ouro a gente pega Matando esses putinhos aqui Galera Cara, muito bem bolada Ó A geminha Boa A geminha é sempre bom Já estou com 150 Se vier uma promoção aí Mas pelo que o inscrito falou Parece que a promoção Vem só pra Ó Outra geminha aqui Pra quem está inativo, né Esse é o grande detalhe Tinha que vir pra todo mundo, né Tinha que vir pra todo mundo Porque a galera Ia ficar mais feliz, né Imagina Você poder pegar Pô Uma mobdick Aí Uma outra parada É Anima, malandro É anima Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá 26 segundos ainda A gente aqui nesse mapa aqui Vamos subindo De boa No miudinho Sapatinho Outra geminha aqui Ó Outra geminha aqui Só que eu já peguei 3 Esse foi bom Foi muito bom 3 gemas, né Beleza 52 gemas já Dá pra brincar bonito Esse jogo aqui Sem gemar, hein Galera Dá pra brincar bonito aqui Não precisa gastar no jogo Pra poder tirar essa anjinha Ó Já fui pra lá Cai pra lá Beleza Show de bola Peguei outra gema aqui, ó E vambora, galera Vambora Indo pra lá Pro outro lado Vamos voando Vamos voando Porque a gente aqui É o que? É mobdick voadora Caraca Malandro Já caí ali como? Destruindo geral Destruindo geral Beleza Show de bola Vamos lá Pega geral aqui Febre de ouro Galera Olha o que eu triturei aqui, mano Triturei geral aqui, hein Triturei geral aqui na febre de ouro Uh, uh, uh Boa, mano Já caí sapecando um tubarão bolado ali, hein Galera Já caí sapecando um tubarão bolado ali Vambora Pega aí, ó Opa Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega esse tubarão aqui também Que tá de graça com a gente Vambora Vamos passar por baixo aqui, rapaziada Pra não dar ruim Vamos sair daqui Que aqui acho que já acabou a comida aqui, hein Vambora Beleza Show de bola Passei direto ali, vocês viram Que isso, moleque Nada aconteceu Nada aconteceu Tá maneiro Beleza Pega aí Fica esperto, hein, galera Fica esperto aqui Pra não morrer, hein Pra não morrer Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Beleza Aqui tem Boa Destrui logo, galera Destrui logo Caraca Ia me dar um tiro, mano Ia me dar um tiro Beleza Ah, não Aí eu morro, mano Aí eu morro Caraca, salvou, mano Salvou Caraca, de novo, malandro Hi, hi, hi Salvou Legal ali, hein, galera Que sorte Uma cardumbizinha ali Ó, boa Outro aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó A gente tem que pegar esses cardumbizinhos aqui Senão a gente tá lascado, mano Senão a gente tá lascado Vambora Galera, tá começando a ficar sem vida, cara Tá começando a ficar sem vida aqui, ó Beleza Pega aí, ó Show Quebramos tudo aqui, ó Boa Peguei aqui Aí sim Aí deu sorte aqui de De subir o bagulho aqui, mano Peguei tudo aqui Beleza Tá maneiro Ó o cardumbizão boladão Hi, hi, hi Aí sim, garoto Aí sim Cardumbizão boladão Aí que não pode Caraca Tacou fogo na gente, mano Mete o pé Peguei fogo, mano Vambora Tá pegando geral aqui Os mergulhadores todinho aqui Beleza Pô, pensei que ele ia vir aqui Mas não veio, mano Fugiu de tuba Boa, garoto Boa Tamo quase pegando aqui A febre de ouro aqui, hein, galera Tamo quase pegando A febre de ouro aqui Beleza Esse setor aqui É meio complicado, hein Tomar cuidado, hein, tuba Tomar cuidado Que os putos vão vir Como? Querer te pegar aqui, hein Beleza Pega aí, ó Show Vambora, galera Vambora Ih, moleque Vou morrer, galera Vou morrer Mas vamos lá Vamos lá Morri Vamos mais uma vezinha aqui, galera Vamos gastar uma geminha aqui Já que a gente conseguiu bastante gema Vamos lá Vamos gastar mais uma geminha aqui Vambora Pega aí, ó Boa Isso aí, ó Caraca Pega ele, galera Pega ele Uh, moleque Detonei aqui, ó Vou pegar esse tubarão aqui, galera Peguei esse tubarão aqui Beleza Show de bola Peguei o tubarão bolado aqui, galera Peguei o tubarão bolado aqui Vambora Desce Sobe Sobe Ah, aí não Aí Trolou a gente Trolou a gente, galera Aí, tá travando aqui, ó Pega ele Puta merda, mano Travou aqui, ó Não sei o que aconteceu aqui, ó Não peguei o Coisa aqui Vamos pegar o papaizão aqui, ó Peguei Caralho Ih, galera Bugou aqui, ó Galera Ih, não dá pra pegar ele Já era Já era Cadê? Mete o pé Caraca, ele mesmo que a gente matou naquela hora, hein, galera Ele mesmo que a gente matou naquela hora Tá dando as travadas aqui Ih, moleque Bugou o jogo aqui na mão do papai Já era Não deu Bugou, bugou Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Vai arrebentando o like Conseguimos o carro do carro de ouro Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau